Sabão caseiro com folha de mamão É isto aí que você vai ver agora neste vídeo Ainda predomina no nosso canal Fazermos o sabão caseiro Você já vai acompanhar o passo a passo Eu tenho certeza que você não vai sair deste vídeo sem deixar aquele gostei Porque ainda predomina fazer sabão caseiro E este agora com folha de mamão Os ingredientes então serão aqui Nós temos 6 litros e meio de óleo de fritura Já está aqui no balde 6 litros e meio 1 kg de soda cáustica 99% Vou diluir aqui em 1 litro de água 1 kg de sal de cozinha 1 colher de sopa de essência Eu vou usar aqui a essência de flores Uma vasilhinha aqui que dá 250 gramas de sabão em pó Estou usando este aqui Invicto Mais em conta E vou colocar 4 folhas de mamão A folha não é muito grande Olha aqui Vou bater estas folhas no litificador Tenho aqui também 1 litro e meio de água O qual eu vou bater as folhas Vou rasgar aqui e colocar aqui no copo 4 folhas médias Se for muito grande você coloca só 2 Você bate aqui com 1 litro de água e passa em uma peneira E a gente precisa só do sumo Vamos bater e peneirar E já voltamos E aqui pessoal já vou colocar a nossa soda para dissolver Só colocar em um litro de água e dar uma mexida Use máscara e use luvas Deixar aqui ela já vai dissolver Vamos peneirar o nosso sumo Pessoal a folha de mamão ajuda muito na limpeza das roupas Por isso que a gente utiliza ele no sabão Agora nós vamos colocar aqui o sal 1 kg de sal Nós tínhamos aqui meio litro de água Tem um litro de água aqui Nós batemos a folha de mamão Nós vamos adicionar aqui E vamos colocar também o sabão em pó Nós vamos mexer aqui também o sal Com esse sumo de folha de mamão e o sabão em pó Não precisa dissolver completamente o sal Só mexer mesmo Aqui as nossas formas já estão preparadas para colocar o sabão E nós vamos aqui colocar os ingredientes Juntamente aqui ao óleo de fritura Vou colocar aqui uma colher de essência Essa essência aqui é uma essência muito boa Para ajudar no perfume Com cuidado vamos colocar aqui a nossa soda dissolvida Está muito quente E vamos mexer Ele dá um ponto muito rápido pessoal Mexemos aqui uns 30 segundos E agora nós vamos adicionar a nossa mistura Está aqui o sal Não dissolveu Só vamos dar uma mexida aqui Para misturar ele Mistura ele com a pá E vamos adicionar ali Olha pessoal Mexemos aí mais uns 30 segundos Ele já deu ponto Já ficou aí ó Como se fosse um leite condensado Nós vamos colocar ele nas fornos Daqui uma hora e meia a gente vem Faz o corte nele Depois a gente mostra para vocês O tempo de cura São 15 dias para cura Então pessoal Passaram aí umas 12 horas Nós vamos tirar aqui as fornos Nós vamos dividir aqui o nosso sabão Depois a gente vai Colocar ele ao sol Para dar uns 2 dias o sol dele Ele não está durão ainda Porque nós fizemos esse sabão Com 6 litros e meio De óleo Mas quando a gente faz ele aí Com 5 litros de óleo Ele fica muito duro Só que fica puxado na soda Quando ele estava aí com Umas 3 horas E pronto aqui Eu me marquei ele Que costuma ficar muito duro E fica difícil para Para a gente dividir os pedaços Tá Aí depois que a gente dá uns dias de sol nele Ele fica Super durão Porque o tempo também está Aqui para a chuva Os pedaços E assim a gente vai dividir todo ele Aqui está o outro Eu já tirei aqui os primeiros Para vocês verem Ficou bem assim E o nosso sabão nos rendeu aqui 50 lindos pedaços de sabão Agora somente deixar Ao sol E ele vai ficar maravilhosamente duro E vai curar Tempo de cura Duas semanas Tá bom? Um grande abraço O teste da espuma Do nosso sabão Um grande abraço E até o próximo vídeo com você Não esqueça De seguir o nosso canal Inscrever E ativar O sininho Da notificação E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo